A Choque Master apresenta o controlador para aquários. Trata-se do TLZ11 da Coel. Esse controlador é montado em uma caixa compacta, uma caixa leve. Então você pode deixar ele exposto no aquário ou também pode deixar escondido, porque é fácil, pequeno. Atrás ele tem duas saídas, uma para ligar o ventilador e outra para ligar o aquecedor. A gente já envia ele programado e configurado. Então quando ele desliga o aquecedor ele liga o ventilador. Junto já vai também a sonda. Essa sonda é a prova d'água, você pode pôr tanto no aquário de água doce como em aquário de água salgada. A Choque Master está à disposição para qualquer dúvida no espaço de perguntas. É sempre um prazer.